E aí galera beleza no canal e bom galera para mais um vídeo bom mano esse vai ser um vídeo explicativo mano bom sobre o que mano sobre o vida do crime vai voltar para o canal vai mano vai voltar e vai voltar com tudo mano tá ligado vai voltar com tudo com nova favela com personagem novo com como como que eu posso dizer para vocês com história nova mano com história nova é essa favela que você já conhece né mano é a favela da barragem como vocês podem ver aí ó é a favela da barragem vamos dar um peão aí na favela mano você está ligado né mano e trocando uma ideia com vocês o vídeo do crime vai voltar assim com novos personagens como eu falei tem uma favela nova também lá para o interior acho que você já sabe qual é e bom mano eu conto muito com o apoio do like de vocês mano então bora bater sem like já nesse vídeo mano para mim tá podendo soltar o primeiro episódio de vida do crime né mano eu marquei mais ou menos lá naquela na favela do anterior lá como vocês podem ver né vamos descendo aqui para vocês passar visão na favela da barragem acho que muitos já conhece né mano esse aqui não vai ser nenhum vídeo do crime normal só explicação mano que vai voltar assim e vai ter mais uma série aí que vai voltar para o canal mano que vai voltar com tudo mano eu quero ver o apoio de vocês no like mano eu quero ver vocês fortalecendo no like para ajudar mano tá ligado para ajudar mesmo mano aqui é o começo da favela né como muitos já conhece carinha aí fica sentado aí seu george para crer seu george essa aqui é a entrada da favela mano ó se liga olha como que é o bagulho a entrada da favela é mano a entrada da favela é top mano que nem diz os caras a entrada da favela é top mano mano isso você que tá chegando agora aqui nesse vídeo mano já se inscreve no canal e que eu falei mano apoia no like mano bora bater sem like mano nesse vídeo para mim tá soltando o primeiro episódio de vida do crime mano eu vou tá trazendo com os personagens top aí que vocês vão curtir mano você já deve conhecer alguns né vamos pegar aqui vamos descolar lá para a favela do interior que nem eu conheço a favela lá do interior direito né mano nem eu conheço a favela lá do interior direito tá pega já destruímos corola hein mano bom tá mandando nós ir por fora peraí deixa eu ver aqui vou marcar aqui ó vamos dar um teleporte lá deixa eu dar um teleporte marcar que esse pai é pra lá mano se eu não me engano tá ligado mano vamos descolar lá vocês vão tá vendo a favela mano favela é topzona também naquele estilo velho naquele estilo e sempre como mano naquele pique mano vamos descolar para cá que se eu não me engano é aqui velho virando para cá já é a favela e é mesmo irmão é mesmo acho que vocês já estão vendo né mano deixa eu regular aqui o tempo para vocês vocês já estão vendo aí a favelona hein mano ó se liga aqui é o começo dela hein mano ó estão pegando a visão mano eu nem eu conheço essa favela mano então mano nós vamos conhecer junto o bagulho mano aqui tem um córrego aqui dá para passar com o carro dá dá nada acho que dá se passar meio rapidão dá deixa eu virar ele para nós sair mano estão então estão vendo a favela mano cheio de beco irmão cheio dos beco tio ó se liga vai ser top a trocação aqui hein bom vindo para a direita aqui deixa eu ver o que tem mano porra aqui é cheio dos beco mesmo irmão o bombar aí ó bombardeio né aqui ó borracharia do do tião aqui vai ser o lugar para estacionar os carros ó mano chega aqui mete o carro aqui e aqui fica o carro mano bom deixa eu ver aqui ó padaria doces pão aqui tem de tudo mano na padoca aqui mano na padoca aqui tem de tudo tio ó porra aí não mano eu falo para vocês mano vai ser muito top a série mano vai ser muito top mano vai ser top deixa eu ver se eu subi nesse telhado aqui eu não consigo subir ali não mano não consigo então nós vamos ter que achar um esquema para subir ali né mano bom vamos ver aqui a favela como é que é mano nos becos dela aqui top vamos ver o bar aqui ó aqui tem um beco calma tio calma calma bom vamos descer para cá e vamos ver mano aqui tem uma ruazinha pá cheio dos becos mano a favela irmão cheio dos becos mano ó aqui eu acho que é conectar na itava mano eu passo o carro aqui ó a favela é cheia dos becos ó mano se liga deixa eu subir aqui só que dá para entrar na casa aqui mano dá mano dá para entrar nas casas mano dá para ficar aqui só passando a visão tá ligado deixa eu ver aqui umas casas aqui mano para nós estar entrando porra bagulho é cheio dos becos irmão cheio velho passa nada e nem pode mano passa nada e nem pode pode passar aí irmão favela é cheio dos becos mano aqui ó deixa eu ver se dá para subir aqui caraca ó olha que nós estamos se liga só passando a visão mano só passando a visão deixa eu ver aqui mano aqui dá para entrar aqui tem a escada ó aqui é uma casa hein mano aqui é um lugarzinho bom de ficar mano dá para pum lá o que é isso mano morador aqui tem uma quadra mano ó mano é o que eu estou falando para vocês mano a série vai ser top mano então mano brota no like irmão quadrinho aqui para os menores jogar uma bolinha como sempre estão ligados naquele estilo mano na favela tá tá mec mano a favela tá mec mano tá ligado a favela tá mec tá top mano então é isso aí mano brota no like e se você não é inscrito ainda no canal mano inscreva-se mano inscreva-se para não perder nenhum vídeo top mano eu vou ficando por aqui só passei mesmo para dar esse alerta para vocês então mano espero que vocês tenham curtido pela volta do crime aí e é nóis mano valeu e até o primeiro episódio tamo junto irmão tchau 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 tchau